De certa forma, iluminação significa que você é uma vida imaculada, sem marcas. Quando você equivoca a memória por inteligência, aí você fica embaralhado. Existem apenas dois tipos de pessoas, os místicos e os equívocos. Se você vir as coisas simplesmente como elas são, as pessoas o rotularão como místico. As pessoas até acreditavam que haveriam alguns sinais no corpo e queimavam Trishul nas costas, na testa. Veja, isso acabou de aparecer. No ocidente, pessoas mostram suas mãos, há marcas lá e eles dizem, veja, eu tenho as marcas da crucificação, então Jesus apareceu para mim. Na Índia, aparecerá um Sanku no ombro. Você só precisa se queimar. Você pode se marcar com um Sanku, um Chakra ou com marcas de crucificação ou qualquer bobagem que quiser. De certa forma, iluminação significa que você é uma vida imaculada, sem marcas. Então você se marca e acha que é iluminado, sinto muito. Então, se não há marcas, como você reconhece? Você não consegue reconhecer? Você não consegue reconhecer? Como alguém aqui sabe se eu sou iluminado ou não? Eu nunca fiz uma declaração sobre isso. Então, como eles sabem, eles estão apenas pressupondo. Sim. Veja, você vai e se senta na frente de sua professora do jardim de infância. Você sabe o grau de conhecimento que ele ou ela tem? Não. Mas que ele ou ela conhece o ABC? Você não sabe. Então você fica sentado. Então, agora estamos falando de XYZ? Você não sabe? Então você fica sentado? Então, o que importa? Se eu recebi reconhecimento de outro lugar ou não? Então, se você quer aprender XYZ, sente-se aqui. Se não quiser, vá embora. Então, o que é que estão chamando de iluminação? Sabe, existe algo chamado de o romper do dia. É uma boa expressão, eu gosto dela. É chamado de nascer do sol. Mas é o romper do dia. O dia rompeu. É isso mesmo? Não, é uma noite que rompeu. Olá? O dia rompeu ou a noite rompeu? A noite rompeu. Noite significa o que em nossa percepção? Escuridão. Escuridão. Se você fosse uma coruja, seria diferente? Em sua percepção, noite significa desconforto. Por quê? É escuro. Seu aparelho visual não se sente confortável na escuridão. É por isso que inventamos todas essas luzes e isso e aquilo. Por quê? Porque não nos sentimos confortáveis quando está escuro, pois não sabemos o que é o quê. Com a luz, vemos as coisas claramente. Portanto, se a noite se rompeu, isso significa que a claridade apareceu. Isso é tudo o que o nascer do sol está fazendo com você. Você não conseguia enxergar, estava tendo dificuldades, o sol apareceu e, de repente, a confiança. Você sabe por onde ir, por onde não ir, no que pisar, no que não pisar. Isso é tudo o que a iluminação é. A clareza veio e você vê tudo claramente. Sabe, havia um livro que estávamos publicando, que é uma série de palestras e algo me veio para dar um título. Então, dei uma olhada no conteúdo e disse sobre místicos e equívocos. Nosso departamento de inglês disse, Sadguru, isso é muito hostil. Diga algo um pouco mais gentil. As pessoas estão sempre me pedindo, Sadguru, diga algo um pouco mais gentil. Você é capaz de fazer isso? Vamos lá. Eu sou capaz, mas não quero dizer, porque as pessoas vão distorcer e transformar isso de muitas maneiras. Se você disser de maneira direta, jogando na cara, eles não se metem demais. Então, eu disse sobre místicos e equívocos. O que isso significa é que existem apenas dois tipos de pessoas, os místicos e os equivocados. Se você vira as coisas simplesmente como elas são, as pessoas o rotularão como místico. Então, o que elas são? Elas são um equívoco. Elas estão cometendo equívocos ao perceber os aspectos básicos da vida. É só isso? Sim. Cometendo equívocos de percepção. Por que estão cometendo equívocos de percepção? A mão está sempre mergulhada em sua memória. É por isso que dizemos karma. Eles estão equivocando memória por inteligência. E esse é o único equívoco que cometeram. Quando você equivoca memória por inteligência, aí você fica embaralhado. Se você tem alguma memória sobre algo que as outras pessoas não sabem, você parecerá como um estudioso. Veja, as pessoas leem dez livros e se tornam estudiosas. As pessoas leem apenas um livro e se tornam religiosas. Apenas um livro. Como pode isso o qualificar para se tornar um representante de Deus? Se você ler mais de um livro, então você não pode ser, não é mesmo? Você precisa ler apenas um único livro. Então, isso é equivocar memória por inteligência. Todo o nosso sistema educacional é só essa bobagem, equivocar memória por inteligência. Se você equivoca memória por inteligência, nós chamamos você de um caso kármico. Você é um caso kármico. Porque você vive de sua memória, não de sua inteligência. Se você viver da sua inteligência de forma absoluta, sem misturar sua memória e sua inteligência, Então, as pessoas dirão, ah, ele é iluminado. Por quê? Seja o que for que você coloque na sua frente, ele olhará e dirá que aquilo é do jeito que é. Simplesmente porque ele não mistura memória e inteligência, só isso. Tão simples quanto parece. Tudo o que você é, agora, é memória. Você é um homem ou uma mulher, isso é memória. Não memória significa apenas a memória consciente em sua cabeça. Seu corpo lembra, não é? Olá? Sim. Se você e eu comermos a mesma comida, eu não me tornarei uma mulher e você não se tornará um homem. O mesmo alimento entra em mim e se torna um homem. O mesmo alimento entra em você e se torna uma mulher. Isso é pela memória, não é? O corpo lembra. O corpo lembra. Se você e o macaco comerem a mesma comida, ele não se tornará você e você não se tornará ele, porque o corpo lembra. Existe memória evolutiva, memória genética, memória elementar, memória atômica, níveis conscientes e inconscientes de memória, níveis articulados e inarticulados de memória, até mesmo quem você é, é memória. Portanto, se sua inteligência precisa estar livre da memória, isso significa que você está livre de si mesmo. Isso é tudo. Aplausos Aplausos Aplausos